Boa noite a todos. É uma alegria extraordinária estar novamente aqui no quarto colóquio, na quarta jornada de teoria do direito. Eu começo cumprimentando meu querido amigo e orientando o Nicolas, em nome de quem eu cumprimento toda a equipe da Lajupa, do grupo Pura Teoria do Direito. Eu, Saulo, André, a gente tem acompanhado o trabalho administrativo, gerencial, cooperativo ao longo desse ano praticamente todo, com o João Vitor, Felipe, Ana Paula e todos os outros, cujo nome eu não menciono, mas isso é uma alegria realmente muito grande. Eu sinto, assim, Barzotto, uma eudaimonia, um florescimento profundo, uma beatitude, imperfecta, mas, assim, realmente uma felicidade enorme. Fico muito contente e agradeço. Eu acho que é um imperativo reconhecer e agradecer o trabalho do professor André Coelho, que é inspirador, que é uma inspiração, pelo menos para mim, constante de um trabalho perseverante, tenaz, sério e de estudo com profundidade. Eu também menciono uma ausência presente do professor Sandro Alex, que compõe o nosso grupo de teoria da lei natural, de tradição da lei natural, que agora está no pós-doutoramento em Portugal, mas com quem eu compartilhei a mesa no ano passado, e a presença dele na figura dos seus orientandos e também, de algum modo, estimulando o nosso trabalho. E, por fim, menciono, claro, a presença que muito me alega do professor Barzotto, cuja obra eu estudo, eu admiro e que, certamente, é um precursor e um expoente importante do estudo da lei natural no Brasil e que realmente nos alegra muito com a sua presença tão alegre e tão boa. Bem, já que o subtítulo do nosso programa é as questões práticas, eu achei por bem, como a professora Ângela, começar com uma questão bem prática, é dizer o seguinte, nós estamos aqui perseguindo um bem comum, de forma relativamente racional. Eu vou ser bem didático, eu quero contemplar tanto os meus colegas, pesquisadores, estudiosos, que já conhecem muitos dos argumentos que eu vou tratar e vão perceber os momentos em que eu darei os meus próprios saltos interpretativos, os meus contornos hermenêuticos, eu vou registrar esses momentos, que são momentos, digamos, críticos ou polêmicos da minha leitura específica do Finis, mas eu também quero contemplar, obviamente, a grande massa da nossa plateia, que não necessariamente está por dentro dos capítulos de Hart, do Orkin, Finis, do Aldon. Então, eu quero ser, ao mesmo tempo, didático e ser, tanto mais quanto possível, compreensível para todos os alunos que estão aqui, nesse sentido, me espelhando na professora Loiane e na professora Ângela, e, ao mesmo tempo, é claro, entrar nas questões profundas. Então, eu pretendo fazer uma apresentação relativamente básica da teoria da lei natural, na figura do seu maior expoente, anglo-saxão, que é o John Finis, mas com uma articulação entre as duas principais obras que ele publicou, a Lei Natural e o Direito Natural, de 1980, e o Aquinas, de 1998. E eu tenho uma hipótese, que já foi comprovada pelo Barzotti, me alivia um pouco, é uma hipótese simples, mas ela é substantiva para o que eu quero apresentar aqui, que é uma questão do significado do bem comum e da razão prática. Mas, então, e por isso a minha palestra tem duas partes, tem duas partes, a primeira parte ela basicamente expõe, acompanha o argumento do Lei Natural e Direitos Naturais, para que vocês entendam a centralidade do bem comum e da razão prática para qualquer teoria da lei natural, e o modo como o Finis, particularmente, elabora esses conceitos na sua teoria de uma autoridade moral e jurídica do direito, e o modo como esse bem comum articula a tese da autoridade como serviço do raço, e, ao mesmo tempo, dá, segundo ele, uma dimensão substantiva e que torna a obrigação legal uma obrigação moral. Uma tese juraturalista básica. Mas, então, eu gostaria de começar de forma metalinguística dizendo exatamente isso. Nós estamos aqui exercendo ou buscando comunitariamente um bem que sozinhos não poderíamos exercer. Se eu começo referindo e agradecendo o Nicolas, o João Vítor, o André, o Barzotto, se eu estou com os livros aqui, eu estou naturalmente buscando um bem específico, qual seja o bem do conhecimento, numa cooperação mínima, institucional, institucionalizada, portanto, baseada em regras, com uma finalidade comum, que é o bem do conhecimento. Ora, o bem comum do conhecimento. Este bem do conhecimento é meu. De algum modo, ele é meu. Mas ele não é só meu. Ele não é só meu porque ele não tem origem exclusiva em mim e ele não se restringe a mim e não acaba em mim. Eu estou aqui repleto de amigos, alunos. Eles têm vários tipos de relações aqui que exercem também, que realizam, realizam, atualizam a nossa potencialidade de sociabilidade e de amizade. Amizades centrais ou periféricas, amizades profundas, alter-egóicas, ou amizades utilitaristas, ou amizades de jogo, amizades lúdicas. De todo modo, dependendo do tipo de amizade, se central ou periférica, nós estamos aqui presenciando pelo menos dois bens humanos básicos. Começo dizendo isso. São individuais e são comuns ao mesmo tempo. E que são comuns para a comunidade acadêmica da UFPA e de todos os nossos colegas de fora, a quem eu também saúdo e agradeço a presença, e que, de algum modo, se expande a perder de vista. Esse bem é comum porque ele é irredutível à soma utilitarista dos bens individuais que estão em jogo. Nós não sabemos onde começa e onde acaba. Então, de imediato, esse bem é comum. Mas ele não deixa de ser individual com isso. Ele não entra em contradição com o bem individual. Eu vou mostrar quando falar do liberalismo, quando falar das éticas modernas, de ontológicas e utilitaristas, e da polêmica entre liberais e comunitaristas, que existe um erro conceitual fundamental aqui para o jornalista, que é considerar uma hipótese egoística de um direito a um bem individual exclusivo que seja potencialmente antitético ou antagônico à sociedade. Isso se torna desarrassoado, isso se torna irracional, antissocial, isso torna o direito, se for assim, nesses moldes, se torna um direito não anarco no sentido próprio, mas um direito caótico, um direito em que o direito serve como institucionalização do conflito. Ora, o professor Leonardo, no nosso debate de ontem, falando do Orkin, disse, olha, o liberalismo reconhece que nós vivemos num caos, nós vivemos num estado de conflito, num estado de oposição, o que é verdade. A pergunta para o Finis e para o Aristóteles é, esse é o caso central ou esse é o caso periférico? Esse é o estado sadio ou esse é o estado doentio da sociedade? Essa é a sociedade boa? Essa é a sociedade que nós queremos? Essa é a sociedade que nós buscamos, que nós almejamos? Essa é a única sociedade possível? O direito se resigna a ser simplesmente essa institucionalização dos conflitos? Qual é o papel do direito, qual é o papel moral e, principalmente, o objeto da teoria da lei natural é racionalidade. Eu vou enfatizar isso, por isso o bem comum e razão prática. Se você entender esses dois conceitos, você entende a teoria da lei natural, que é a minha modesta, espero, minha modesta contribuição, tanto para os alunos que não tiveram a oportunidade de conhecê-la, quanto também na tese que eu vou propor do bem comum substantivo para os meus colegas já pesquisadores. Então, a partir dessa não-contradição entre bem individual e bem comum, que eu vou voltar a enfatizar na segunda parte, eu começo com uma epígrafe. Aqueles minimamente familiarizados com a teoria da lei natural sabem que o grande autor dessa tradição é Tomás de Aquino e que na questão 90 da Suma Teológica, artigo 4, ele define a lei como a ordem ou prescrição da razão para o bem comum, promulgado por quem tem a seu cargo cuidado da comunidade. Essa é uma definição quádrupla, existem as quatro causas de Aristóteles, a causa formal final, eficiente e material. Não vou entrar nessa abordagem, que é a abordagem clássica. Essa é a grande definição da lei na nossa tradição, e vocês percebem de imediato que essa definição de lei já tem, no seu bojo, na sua essência, esses dois elementos que intitulam a minha palestra. A lei é sempre racional, a lei é uma ordem da razão para o bem comum. Então, bem comum e razão prática são esses pêndulos que devem transitar em todas as reflexões justnaturalistas de tipo clássico, como essa que eu estou apresentando a vocês. Então, esse primeiro momento, eu quero intitular bem comum como fundamento racional e moral da autoridade política. Bem comum como fundamento racional e moral, que podem ser, inclusive, considerados convergentes e quase sinônimos, muitas vezes, nessa tradição em geral, da autoridade política. E o texto que eu vou me basear nessa primeira parte é o Lei Natural, Direitos Naturais, de 1980, do John Fiennes. Começando pelo capítulo 1, eu vou aqui expor, ponto a ponto, de forma bastante, espero, compreensiva e clara, a linha argumentativa do Fiennes para mostrar a vocês o que é o bem comum, o que é a razão prática, por que a razão prática se encaminha ao bem comum, por que a razão prática é a realização do bem comum, e por que esse bem comum é que funda a autoridade política como autoridade moral e jurídica. O começo do livro é bastante eloquente. Ele diz assim, primeiro parágrafo do livro, existem bens humanos básicos que só podem ser garantidos por meio das instituições de direito humano e requisitos da razoabilidade prática a que apenas essas instituições podem satisfazer. O objetivo deste livro é identificar esses bens e esses requisitos de razoabilidade prática para se mostrar como e sob que condições tais instituições têm cabimento e de que maneiras podem ser e frequentemente são deficientes. Quando eu comecei dizendo que nós estamos exercitando bens humanos básicos e não é possível que nós não os exercitemos, não é possível conceber algum segundo da nossa existência em que nós não estejamos, direta ou indiretamente, exercendo ou atualizando bens humanos básicos, mesmo que seja algo tão abstrato, genérico como a vida. Basta estar vivo para que você exerça ou atualize a possibilidade de estar vivo, estar vivo com saudade, vivo bem ou mal. Você pode estar quase morrendo, você pode estar doente, mas você está se comunicando, está pensando, está jogando, está tendo fruição estética, está num ato religioso, está decidindo razoabilidade prática. Então, esses bens humanos básicos, eles existem. Eles são auto-evidentes, eles são universais, eles são objetivos, eles são irredutivos entre si. Vou falar deles. Então, o filho começa dizendo, ah, existem bens humanos básicos. Como eu comecei dizendo, nós estamos aqui exercitando bens humanos básicos. Dois, pelo menos, o conhecimento e a associabilidade, a amizade, o apreço que eu tenho pelo Nicolas, o apreço que surgiu pelos professores que nos visitam, a admiração que eu tenho pelo professor André, pelo professor Saulo, pelo professor Sano, isso tudo são bens humanos básicos, sempre misturados, sempre convergentes. A alegria que eu vejo nos alunos que estão aqui no primeiro ano, no primeiro semestre, a satisfação de ver o Horácio palestrando aqui, alegre, rindo. Isso é... Os bens humanos aí se exercitam, eles se dão na experiência direta humana do homem, tá? E esses bens, os bens são os fins das ações. E esses bens, eles estão ligados a requisitos da razoabilidade prática. Eles são como que compromissos da razão. É como se nós dissessemos, fruí-los, gozá-los, atualizá-los, exercê-los, é bom e é racional. E o grande problema, obviamente, que vamos chegar lá, a autoridade política serve para isso, é coordenar esses planos de vida divergentes, é coordenar, vamos chegar no conflito, o Fins não é nem o idealista em relação a isso. O problema todo é a prudência, é a razão prática, é equacionar, é balancear as razões, ou excluir o balanceamento de razões, que é a definição rasiana de razão prática como razão excludente, segundo a ordem. Mas é necessário, então, tornar esses bens tanto mais quanto razoáveis e que eles, essa razoabilidade prática dos bens é que, de algum modo, dão sentido às instituições jurídicas que os tutelam, protegem e os promovem. Então, as instituições jurídicas, as instituições de direito, servem para proteger, tutelar, promover esses bens humanos, que são bens, direitos humanos, se quiserem que, desde imediato, chamassem. No final, não no último item, mas no capítulo 1.4, penúltimo, aqui tem uma referência Hart, que me interessa particularmente, ele explica, eu vou sintetizar, o professor Arce já falou disso brevemente também, eu falei, esse é o tema da palestra do ano passado, não estou pressupondo que vocês já tenham assistido, as palestras são unidades independentes, mas, sintetizando o argumento metodológico, já entrar na parte ética e política que me interessa. E ele diz assim, se existe um ponto de vista sobre o qual a obrigação legal, ou jurídica, ambiguidade nas traduções, é tratada como, pelo menos presumivelmente, uma obrigação moral, e assim como de, abre aspas, grande importância, fecha aspas, a ser mantida, abre aspas, em oposição ao impulso das fortes paixões, fecha aspas, e, abre aspas, ao custo de sacrificar considerável interesse pessoal, fecha aspas. Um ponto de vista, segundo o qual, a manutenção da ordem jurídica, em distinção a uma ordem discricionária, ou estaticamente consuetudinária, são encarados como um ideal moral, quando não uma exigência premente de justiça, então, tal ponto de vista irá constituir o caso central do ponto de vista legal. Então, o Fins está dizendo, qual foi essas aspas que eu abri e fechei algumas vezes? Hart, o conceito de direito. Eu, no diálogo com o professor Horácio, disse sim, se vocês quiserem estudar a fim, disse eu convencê-los, pela razoabilidade da teoria do Fins, vocês são livres para eleger, e exercer, e atualizar o bem do conhecimento acadêmico, jurídico, teórico, de vocês como quiserem, e com quem quiserem, mas se quiserem estudar o Fins, saibam de imediato disso, o Fins tem duas bases fundamentais, ele é considerado a teoria neoclássica da lei natural, o neo aqui, concerne a Hart, Haas e Weber, fundamentalmente, o Fuller talvez também, mas sobretudo o Hart e o Haas, são autores que eu vou dialogar aqui, é impossível não dialogar com eles, mas o clássico aqui, é exatamente Aristóteles e Tomás de Aquino, uma teoria de tipo teleológico, uma teoria de tipo não cético, de tipo cognitivista, objetivo, de tipo universal, enfim, uma série de características da concepção de Fins. Então, o que é o caso central? O Fins pensa o seguinte, não é possível mais ser positivista ingênuo, ele usa essa palavra, não é possível ser positivista de tipo benthamiano, de tipo austiniano, de tipo keuziniano, de tipo rossiano, nós temos que partir do pressuposto de que Hart e Haas conseguem conceber uma forma muito mais refinada de descrever e conceber o conceito de direito e que pressupõe uma carga valorativa qualquer. Por isso, o Horácio tem razão nisso, ele diz, olha, o Fins nem considera esse debate existente. No Teorias da Lei Natural, que foi publicada na enciclopédia Stanford e em 98, mas atualizada em 2014, recentemente, ele fala, a gente, digamos, nós do Lei Natural, nós não debatemos isso. Porque nós sabemos que a partir de Haas, e Hart, na verdade, vocês já entenderam, digamos, que o debate é exatamente considerar o ponto de vista interno ou legal como um conjunto de instituições jurídicas que reivindicam a autoridade legítima e que reivindicam um fundamento que lhes dá consistência e que as torna obrigatórias. Então, ele acha que todo mundo que tem essa compreensão está... E essa é uma tese que articula imediatamente, então, o direito com o seu fundamento. de autoridade. E, para ele, essa obrigação legal, então, se torna obrigação... A base dessa obrigação legal é a obrigação moral. Então, e aqui, ele não trata disso nesse momento, ele cita o Haas para dizer, então, o direito vai ser um controle às tendências egoísticas e individualísticas dos homens e que vai sacrificar o interesse pessoal. Eu podia falar bem individual se ele quisesse também. Então, o que que o Fines está, de algum modo, pressupondo que Hart já concebe? O direito é um instrumento de concepção do bem comum que, mesmo se entrar em coalizão, ou se entrar em choque com o interesse pessoal, eu devo sacrificá-lo, é bom que seja assim e é bom para mim que seja assim. Nós vamos ver isso principalmente na segunda parte, que é uma refutação ética do egoísmo moral, sem ser uma negação da pessoa, do sujeito, da liberdade, da autonomia, de todas essas conquistas, por assim dizer, que nós temos. Então, dada esse estabelecimento do caso central, é claro que existem muitas questões para debater aqui nesse primeiro capítulo, que é riquíssimo, e que o Horá soube articular muito bem de manhã, eu passo para a ideia de autoridade. A autoridade no direito, ela tem que ser uma autoridade racional, porque a consecução dos bens humanos básicos é, como nós vamos ver, um dos requisitos da razoabilidade prática é o bem comum. E o bem comum é o conjunto de condições de exercício dos bens individuais ao bens humanos básicos. Eu espero ser bem didático para esclarecer isso. No lei natural, direitos naturais, o bem comum é instrumental. A minha tese, para aqueles que quiserem criticá-la, para a gente poder debater depois, é que existem duas teorias do bem comum no fim. Isso tem grandes repercussões, como falava também com o Thomas hoje de manhã. Tem grandes repercussões. Pode ser bom ou ruim. A primeira tese é uma tese do bem comum instrumental, baseada no princípio da subsidiariedade, baseada no princípio da autodeterminação individual, da autonomia não absoluta, obviamente, mas na possibilidade que cada homem ou cada instituição comunitária ou civil ou social tem de se determinar por si mesmo a partir das condições fornecidas por essas instituições jurídicas sem as quais nós não teríamos esses bens humanos para que nós decidíssemos como eles se dão. Então, o bem comum no lei natural e direitos naturais você pode usar esse jargão finis 1, tem o Heidegger 1, tem o Heidegger 2, tem 3 Platões, se quiser usar esse jargão, o finis 1, o finis do lei natural e direitos naturais, ele tem uma concepção do bem comum instrumental, baseado na teoria da autoridade como serviço. Do Haasiana, do Haas. Mas a serviço de quê? Olha, a gente sabe que para o Haas essa teoria está a serviço do que para ele é o bem, que é a autonomia individual, que é a liberdade individual. Para o finis, não é diretamente assim, para o finis, a autoridade está a serviço do bem comum, que é o conjunto de condições de realização dos bens humanos básicos e portando o exercício da liberdade individual. Porque ninguém lhe diz como você usa ou como você faz, como você lida, como você delibera, como você hierarquiza e prioriza os bens humanos básicos. Isso só concerne a você. E se não concerne a você, maior de idade, digamos assim, existe um problema. Você não está sendo razoável. Então, por mais que você seja obediente que você seja a um plano de vida comunitário, a família, a religião, a instituição, a academia, você deve se assenhorar da sua própria vida, formular o seu plano de vida coerente com as suas contingências e exercer a sua liberdade do exercício e na atualização desses bens humanos básicos. Por que essa liberdade não é absoluta? Porque você não é livre no sentido de que você não é irracional ao ponto de se voltar contra esses bens humanos básicos seus e dos outros. Então, a liberdade que existe é enaltecida em Finis, esse é um tema central, o Finis é considerado de algum modo um liberal, um autorista liberal, não é ninguém contra a liberdade, mas ela não é absoluta, porque ela não está atomizada, ela não está isolada da liberdade dos outros. Então, uma definição básica do Ras na autoridade do direito, citada pelo Finis, diz que o direito como fato social e como ordem normativa reclama uma autoridade que se pretende legítima. O Finis concorda com isso? O Finis concorda também que a autoridade é a razão, é uma razão para a ação, é uma razão específica, é uma razão excludente, de segunda ordem, que cancela as razões conclusivas, que são aquelas razões que finalizam que finalizam o balanço prudencial de razões de primeira ordem. Esse tema foi tratado pelo professor André no ano passado e, explicando isso aqui sinteticamente, para quem não sabe, o Ras considera que há razões de primeira ordem, que são razões que sempre têm razões em oposição, são razões que devem ser colocadas num balanço para uma deliberação. As razões de segunda ordem excluem esse balanço, excluem essas razões, cancelam as razões conclusivas, que são aquelas que vão fechar o argumento prudencial da liberação, para, de algum modo, suspender esse balanço e decidir. Então, é uma razão para a ação, mas é uma razão de segunda ordem que exclui as razões de primeira ordem. O Finis concorda com essa concepção de autoridade. Agora, a pergunta para o naturalismo é o seguinte, por que essa autoridade não é autoritária? Por que essa autoridade não é meramente formal? Por isso que apreciei muito a palestra do professor A, essa primeira parte, sobretudo, mas ela está incompleta. Claro, pelo tempo, pelo recorte, obviamente que ele poderia, e gostaria que ele falasse por muito mais tempo, assim como a minha palestra também estará completa, obviamente, 40 minutos, 50 minutos, mas eu acho que a força do justnaturalismo que me interessa particularmente do justnaturalismo é exatamente o conteúdo ético que ele apresenta. E esse conteúdo ético é o conteúdo racional, é a aposta numa antropologia, como disse a professora Ângela, clássica do homem como ser racional e político. E a racionalidade, a politicidade do homem, a sociabilidade do homem são intrinsecamente ligadas, ao passo que a antropologia subjacente aos positivismos modernos e contemporâneos é uma antropologia de tipo roubeziana e ruminiana, do homem como ser passional e egoístico, antissocial. Por isso, o Hart começa a dizer, nós precisamos de alguma coisa para controlar e refrear esses impulsos egoísticos. E eu vou mostrar, data máxima venha, o Barzotto, que tem um texto extraordinário sobre o amor e a lei natural, com a concepção de amor no Aquinas, um significado específico, social e político de amor, e ético de amor, pelo princípio do próximo com a si mesmo, de algum modo refuta eticamente esse problema da antropologia moderna do egoísmo. Vamos chegar lá. Então, não basta a forma, não basta o procedimento para justificar a autoridade, é necessário um fundamento moral. E como a professora Ângela e como o professor Barzotto disseram, é claro que, dados esses fundamentos morais, nós não vamos ficar discutindo a cada decisão todos os fundamentos morais da tradição. É claro que nós vamos ter um Estado de Direito. O José Pedro Galvão de Souza, que é um eminente justnaturalista, se não for o maior justnaturalista brasileiro, tem um texto extraordinário sobre o Direito Natural e o Estado de Direito. A ideia de Estado de Direito é justnaturalista. Às vezes, numa precipitada de estudo de Direito, fala assim, ah, Estado de Direito, então Direito, princípio da legalidade, então foi o positivismo que começou com isso. O que o positivismo fez foi um ato tipicamente reducionista de excluir uma parte. Tomás de Aquino, quem começou com a ideia de Direito positivo foi Tomás de Aquino. Começou a dizer, existe uma lei humana, já, claro, com base numa tradição. Existe uma lei positivada pelo Estado para aquele órgão responsável por cuidar da comunidade, gerenciar os problemas de cooperação e de conflito. Bem, com isso, o Fim está em oposta posição do utilitarismo, do proporcionalismo e do procedimentalismo. E aqui vale muito a pena, entre o Lei Natural e Direitos Naturais de 1980 e o Aquinas de 1998, ele publica o Fundamento de Ética em 1983, e que é um livro de filosofia moral, de qualidade, de ética, em que ele deixa bem clara a tese fundamental dele. É uma ética clássica, objetivista, de cúnio cognitivista, é uma ética veritativa, prática, baseada na ordem prática, que responde aos problemas da ética moderna, cética, subjetivista, relativista, não cognitivista, que ocasiona uma série de problemas para a compreensão que nesse livro não é tratado, mas do direito e da política. Já que a teoria social envolve, em toda a teoria de naturalista que se preza, sempre essas dimensões de forma convergente, ética, direito e política. Então, a coordenação racional do Estado de Direito é um meio pelo qual a comunidade pode alcançar o seu objetivo comum, o bem comum. E aqui vem uma definição instrumental de bem comum na Lei Natural e Direitos Naturais, como conjunto de condições que permita que os membros de uma comunidade atinjam por si mesmos objetivos razoáveis. Os objetivos são seus. O Estado vai lhe fornecer os meios mínimos para que você possa exercer os seus fins, desde que eles sejam razoáveis. Porque se eles não forem razoáveis, eles atentam contra o bem comum. E aí você não tem o direito de exercer e de buscar o seu plano de vida e os seus bens humanos básicos atentando contra a razoabilidade prática e contra o bem comum. Que no fundo, na concepção substantiva da segunda parte, vai ser contra o seu próprio bem. E isso é muito mais forte do que dizer apenas que a forma da sua ação que contraria um bem humano de outrem impugna o seu direito a exercer o seu. Veja como isso é antirrobesiano por excelência, mesmo na sua formulação formal. E vai ser ainda muito mais antirrobesiano nessa formulação substancial do Aquinas. Então, o bem comum são as condições necessárias para o florescimento dos cidadãos de uma comunidade política a partir do exercício de bens humanos básicos. Essa é a ideia de bem comum para o Finis em lei natural e direitos naturais. Ora, o fundamento ético da autoridade, eu já expliquei, são os bens humanos básicos. São sete listados aqui no lei natural e direitos naturais. Vida, conhecimento, jogo, experiência, estética, sociabilidade, amizade, razoabilidade prática e religião. Desses sete, nos interessam especificamente a razoabilidade prática, que tem nove requisitos para o seu exercício e um desses requisitos é o bem comum. Então, a teoria do Finis é relativamente simples e didática, então você tem aquele ponto focal, o fundamento racional e moral, os bens humanos básicos, entre eles a razoabilidade prática, entre os requisitos da razoabilidade prática e o bem comum. E aqui a gente já está no capítulo seis da obra, o capítulo que começa por assim dizer o direito, se a gente fosse considerar o primeiro e o segundo metodológicos, o terceiro, o quarto e o quinto éticos, e o sexto começa a parte jurídica por assim dizer e aí vem comunidade, bens comuns, depois vem direito, justiça, direitos, autoridade, obrigação, lei, obrigação, leis injustas e o último capítulo de teologia racional, natureza, Deus e razão. Para arrematar, você pode colocar esse capítulo numa seção da ética como teologia racional, você pode colocar esse capítulo à parte como teologia racional que fundamenta, na verdade, a noção de natureza a partir da ideia de razão e de Deus. Bem, para chegar a essa concepção, então, o conteúdo do bem comum, que é requisito da razoabilidade prática, do qual depende o exercício dos bens humanos básicos, tem como conteúdo exatamente a justiça, os direitos, a autoridade, a lei e a obrigação. Essa definição instrumental de bem comum, ela é alcançada a partir de três etapas didáticas no capítulo 6. Ele diz que existem três níveis explicativos do bem comum. O primeiro, não instrumental, os dois primeiros não instrumentais. O primeiro diz, os bens humanos básicos são bons para todos que dele compartilham. Então, eles são bens compartilhados, como se fossem. Segundo nível explicativo, os bens comuns são bens básicos que podem ser objeto de participação inexaurível. então são bens diferentes deste livro que se eu empresto este livro durante uma semana, nesta semana eu não posso lê-lo. Então, certamente, eu não poderia comungar do bem que o conhecimento da leitura desse livro me dá se eu estivesse emprestado para alguém. Então, obviamente, esse livro não seria um objeto de bem comum. Mas, uma série de outros elementos, o bem comum no sentido mais abstrato que eu falei no começo seria um bem comum de participação inexaurível, não instrumental. Aqui, usam muito essa concepção para pensar ambientalismo, por exemplo, aqueles bens difusos, irredutíveis, etc. A terceira forma explicativa é a ideia de que o bem comum são as condições que permitem os membros da comunidade atingirem por si mesmos objetivos razoáveis. Então, o bem comum nesse sentido é instrumental porque não é ele mesmo uma atualização de um bem humano fundamental, mas fornece as condições para que os bens sejam vividos. E eles serão vividos de forma individual ou comunitária se você quiser. Porque, de algum modo, e não seria arbitrário que você não quisesse ou não gostasse ou não elegesse o bem básico da sociabilidade. Porque ninguém pode lhe impor critérios de ordenação dos bens básicos, desde que você seja racional. Então, disso se extrai é o princípio da subsidiariedade, que é o princípio de que é injusto a uma autoridade superior como um governo do Estado usurpar a autoridade de autogoverno de uma autoridade inferior, como a da família ou de outras associações da sociedade civil, para agir em favor de seus membros. O princípio da subsidiariedade se baseia na desejabilidade intrínseca da autodireção e da associação cooperativa. E, com isso, claro, saltando alguns passos, saltando alguns pontos, o Finis formula, já no capítulo 9, começo do capítulo 9 sobre a lei, um conceito de autonomia individual. E eu gostei muito das vezes que o Horácio hoje de manhã falava, quem disse isso? Raza ou Finis? Os dois poderiam ter dito isso. E o que eu vou ler agora também? Muito interessante isso, aqueles que têm receio que o naturalismo seja contra a autonomia individual, basta ler essa passagem aqui para ver como o Finis não está nem um pouco preocupado, nem um pouco receoso de que a teoria do bem comum, e eu vou explicar isso depois, porque o bem comum é confundido com o bem coletivo, com o interesse estatal, é confundido com uma série de coisas e que impede a sua compreensão. Diz o seguinte o Finis, eu quero chegar no desafio liberal, moderno, do pluralismo e da heterogeneidade, os nossos problemas, já que nós estamos falando de questões práticas. diz o seguinte, o objetivo dos modernos sistemas de direito penal com os quais estamos familiarizados só pode ser descrito como uma certa forma ou qualidade de vida em comunidade, na qual as exigências do bem comum são de fato insistentes e inequivocamente preferidas à indiferença egoísta ou à busca individualística de liberdade excessiva, mas que são também reconhecidas como incluindo o bem da autonomia individual, tal que neste modo de associação ninguém é forçado a viver a sua vida em benefício ou para conveniência de outrem e a cada um é permitido conduzir a sua própria vida, constituir a si mesmo durante seu tempo de vida com o conhecimento e a consciência clara do modo comum apropriado e do custo de se desviar desse modo. Então, por causa disso, o florescimento humano é a realização individual dos bens humanos básicos. Uma política baseada na razoabilidade prática almeja o bem comum, ou seja, fornece as condições políticas e jurídicas para a realização desse objetivo moral individual. Os planos racionais de vida são incomensuráveis. Veja, os planos racionais são incomensuráveis. O Finis não tem uma única resposta, uma única forma de vida, um monismo ético, um monismo jurídico, todo mundo vai viver assim, não tem nada disso, o Finis. No entanto, você não tem o direito de ser irracional. A sua liberdade, para que você seja livre, você precisa ser a liberdade. Então, a sua canteama para conseguir. Você só é livre se for racional. Então, os planos racionais de vida são incomensuráveis entre si, surgindo problemas de coordenação, a partir da diversidade de projetos e disputas sobre um meio mais efetivo de realizá-los. Ora, os problemas de coordenação só podem ser resolvidos ou por unanimidade ou por autoridade política. Naturalmente, a forma mais racional de composição dos conflitos de coordenação são formas de autoridade política. a forma de autoridade política que melhor reflete a razoabilidade prática é o Estado de Direito. É a rule of law. Então, toda a palestra do professor Horácio de Monhan explicou os fundamentos positivos. Eu não diria positivistas. Eles são positivistas se nós os isolarmos desse fundamento ético. E eles seriam justnaturalistas se nós isolássemos os fundamentos éticos e da razoabilidade prática dos fundamentos positivos. Então, essa teoria não é nem justnaturalista e nem justpositivista e nem seria entendido o argumento do professor Horácio e me conti para não entrar no debate de manhã, mas me permito falar agora e depois você obviamente pode e deve fazer o nosso diálogo. Eu não diria o positivismo no justnaturalismo. Isso induz a erro. Porque, de algum modo, sei que você obviamente não é a vítima desse erro que as palavras podem causar em ouvidos ainda inexperimentados, não experimentados na teoria. Induz a erro porque parece que eu justaponho ou imbuto duas coisas antes separadas. Parece que ainda eu tinha o justnaturalismo que era uma teoria ética e aí eu tinha o justpositivismo que era uma teoria jurídica e formal e agora eu vou fazer o seguinte, eu vou juntá-los, não tem nenhum sentido para Tomás de Aquino, por exemplo, e não tem nenhum sentido para Fins. Então, esse livro é um livro totalmente amarrado, assim como o Aquinas, um livro que busca coerência nas suas premissas que são se logisticamente amarradas umas às outras para chegar às conclusões que ele apresenta. Para transição, são 50 ou 60? Para um interlúdio brevíssimo para chegar na segunda parte, ora, o Fins publica em 1980 essa obra, essa obra se torna referência, ela é criticada de todos os lados, por baixo, por cima, a fortuna crítica é interessantíssima dessa obra, não quero me estender nisso, ele publica muitos artigos e existe todo um problema exegético aqui na interpretação do Fins, que é dizer, olha, como a gente interpreta só com base na lei natural de literatura a gente usa os artigos, a gente usa os artigos contemporâneos, a gente vê uma evolução, a gente divide em dois Fins, três Fins, então, não vou entrar nesses problemas que são, digamos, no período do universo finisiano, mas faço um interlúdio breve. No pós-escrito à segunda edição, em 2011, no pós-escrito à segunda edição, em 2011, quando foi reunida e compilada a obra reunida pela Oxford, o Fins reconhece a ênfase demasiada no aspecto instrumental do bem comum, a partir, sobretudo, das muitas críticas que ele teve, porque essa teoria do bem comum, aparentemente formalista, aparentemente rasiana, não é de naturalista forte, gostaria que fosse. E se defende, obviamente, dizer, ele nunca reduziu a sua teoria da autoridade como serviço ao bem comum, ao simples fornecimento de condições de realização individual de bens básicos ou a mera resolução de problemas de coordenação. Ao contrário, sempre entreviu a possibilidade de um bem comum substancial, dizer, na forma de uma amizade política, no sentido aristotélico tomista. Amizade que, como vocês sabem, é essa palavra-chave, assim como amor será a palavra-chave para que nós consigamos equacionar esse bem comum. Nesse sentido, o bem comum é a expressão da sociabilidade e considerado ele mesmo um bem humano básico, é intrínseco e não apenas um instrumento aos outros bens. Então, esse interlúdio serve para nós passarmos do lei natural de direitos naturais para o Aquinas. Então, no lei natural de direitos naturais ele fala de tipos de relação unificadora e aqui ele fala, embora sem a devida ênfase, numa comunidade completa, que é a base e o fundamento do bem comum substancial que eu vou apresentar a partir de agora. Bem, nessa transição que a gente pode fazer, a gente pode perceber que ele está dialogando criticamente e criticando o que seria uma revisão da teoria liberal, por exemplo, a de Rawls, e a ideia da primazia do justo sobre o bem e aquilo que foi conhecido como uma teoria magra ou delgada do bem político, do justo político que permite a concepção do bem individual. E o Fins está, de algum modo, percebendo que o que ele está fazendo é muito diferente do que o Rawls está fazendo. Porque o Rawls, por exemplo, diz que o bem comum são bens primários de liberdade e oportunidade, capital e renda, e, sobretudo, o autorrespeito. E o Fins fala, se você achar que é isso que eu estou defendendo, também seria uma confusão. Não é isso. O bem comum é muito mais do que isso. O bem comum é muito mais do que as condições para o arbítrio ou a determinação absoluta de bens individuais. Não existe esse primado do justo sobre o bem, porque o bem é o fundamento do justo, como eu acabei de explicar. Porque o primado do justo sobre o bem, para quem não compõe nesse debate, é uma das formas de expressão do liberalismo político, que foi criticado pelo comunitarismo. Ora, o Fins também foi associado aos comunitaristas, muitas vezes, por essa ênfase do bem comum, que os comunitaristas empugnaram as teses liberais em geral como enfatizando bens individuais, exatamente como tendo a ideia de bens comuns como instrumentais à realização de bens individuais, que são absolutamente autônomos e, nesse sentido, arbitrários. O que o Fins chamaria de exercício desarrasoado de bens individuais. Então, não é isso que ele quis dizer. Bem, partindo, então, para a segunda e última parte, e encaminhando depois para a conclusão, em 1988, o Fins publica este livro Aquilens, A Teoria Política, Moral e Jurídica, em que ele aparentemente está expondo a teoria de Tomás de Aquino, que, por si só, seria importante para ver ou para acompanhar a formulação desse que é o maior teórico da lei natural. Mas, me parece que o Fins está fazendo mais do que isso. O Fins não é um exegeta neutro de Aquino, não está fazendo uma exposição. Isso está muito claro na sua tese que está formulada no título do capítulo 5, em direção a direitos humanos. Então, essa aqui é uma teoria dos direitos humanos, essa aqui é uma teoria dos bens humanos básicos, essa aqui é uma teoria da razoabilidade prática, essa aqui é uma teoria da sociedade a partir de Tomás de Aquino, a partir de Tomás de Aquino, e que vai ao encontro às teses formuladas antes. E o que eu quero destacar é um livro riquíssimo, é um livro mais denso, mais filosófico, por isso me agrada muito mais, mais profundo do que o Lei Natural e Direitos Naturais, é um livro mais difícil, muito mais difícil do que o Lei Natural e Direitos Naturais, mas o que eu quero destacar para vocês apenas é que o que me parece central, já que a lei é a ordenação da razão para o bem comum, e a gente reconhecer e aceitar nessa definição, clássica de Tomás de Aquino na questão 90, da primeira parte, da segunda parte da Suma Teológica, que neste livro o bem comum é mais do que instrumental e o argumento é ético, porque quem conhece o livro sabe que o bem comum é no capítulo 7, sobre o Estado, e lá o bem comum é considerado público, limitado, diferente do bem individual, o Estado não tem para o Fines de maneira nenhum o papel de um pai político, o Fines rechaça o paternalismo político, o Fines rechaça o organicismo político com que foi confundida a teoria da lei natural, o organicismo que é a ideia de que o particular é engolfado ou afogado no bem da coletividade, isso tem nome, o bem é fascismo, né? A definição de fascismo de Mussolini é exatamente essa, é a totalização hegeliana, entre aspas, do indivíduo no Estado. Bem, nada mais ante justnaturalista. Mas no final eu vou, eu mesmo coloco aqui, quero que a gente volte a pensar, são conclusões autocríticas que eu formulo aqui, na possibilidade, essa preocupação exige, o bem comum está vinculado a um bem estatal, a um interesse público que vá escravizar, por assim dizer, os indivíduos, né? Mas, o bem comum desponta também no capítulo 4, que é um capítulo exatamente sobre realização e moralidade, que é um capítulo que debate na continuidade do capítulo 3 sobre liberdade, razão e bens humanos. Ora, liberdade para Aquino, e para Aquino, não estou distinguindo se para Aquino ou para Finis, liberdade e a possibilidade de obedecer a razão. Isso é um clássico de liberdade. Liberdade como exercício de virtudes. O professor Ângela falou disso na sua palestra e também no nosso GT, ainda há pouco, várias vezes, aliás. Liberdade e a possibilidade de obedecer a razão. Se vocês lembram da citação primeira que eu fiz, no estabelecimento do caso central, Finis cita o Hart, que para eles, entenderam qual era o caso central, a obrigação moral que toda obrigação jurídica reivindica como autoridade legítima, ela está em oposição aos impulsos das fortes paixões e ao custo de sacrificar considerável interesse pessoal. O que o Finis pensa? Olha, interpretando Aquino, a realização individual, a consecução da moralidade e da felicidade, ela tem uma dimensão comum, comunitária, associada diretamente à amizade e ao amor, ao amor público, ao amor político, entendam bem. Então, o caso central que o Finis começa tratando, esses dois capítulos são extraordinários de filosofia moral para quem realmente gosta de ética, o caso central é o bem comum como superior aos bens individuais. Por quê? Por que isso? Ah, então eu não gostei, já não gostei, é coletivismo, é organicismo, é fascismo. Não, sem o bem comum você não realiza nenhum bem individual. No primeiro sentido instrumental. Então, você é o primeiro interessado ao bem comum, porque você é razoável e porque você quer os bens individuais, porque você sabe quais são os bens individuais que você quer, que são racionalmente equacionais na sua vida. O Finis continua com a mesma concepção de autonomia forte que a gente acabou de ver lá. Mas agora é o seguinte, o exercício da sua liberdade racional vai lhe, vejam como o naturalismo de algum modo vai se encontrando. E aqui, o que eu estou dizendo está totalmente em consonância com o que o professor Barruto falou. O meu bem individual está pressuposto, perdão, o bem comum está pressuposto no meu bem individual. Então, já falei da oposição da antropologia moderna, roubeziana, riuminiana, do homem passional e antissocial. Isso aqui é muito importante porque o Finis deixa bem claro, ele sempre fala dos seguidores riuminianos e neoriuminianos. Quem são os neoriuminianos? O Ras. O Ras é um neoriuminiano, por exemplo. E que vai ter aquela velha concepção de que a razão é escrava das paixões. E que, na verdade, as razões para a ação são racionalizações, são subterfúgios que nós inventamos, argumentos de desculpa para o arbítrio passional, para um fundo irracional. E se você pegar essa carnavalização do direito que o professor Barruto comentava ainda há pouco, que muitas teorias pós-modernistas, hiper-relativistas, fazem, não a lei é superegóica e o fundo irracional da psiqueia e junta uma psicanálise lacaniana com um conjunto de... No fundo, tem essa questão. O direito não é um exercício da razoabilidade prática, é um exercício da liberdade. Ao contrário, é uma contenção superegóica e, nesse sentido, autoritária que todo mundo vai estar tentando se livrar a todo momento, da qual todo mundo vai estar tentando se livrar a cada momento. Então, a questão do indivíduo auto-interessado e egoísta é assim, como é que eu burlo as leis? Eu não costumo contar essas histórias assim, como o professor Barruto, mas me ocorreu uma agora. Eu cheguei, eu era moleque, estava em uma viagem de basquete, a gente chegou numa churrascaria e um amigo meu, assim, mais fortinho, digamos, mais gordinho, olhou assim, chegou na churrascaria e falaram, você só pode em uma vez aí ele falou assim, olha, vamos começar a pensar aqui como é que a gente vai mais de uma vez passar pelas carnes, vamos assim, vai lá, pega o máximo que tu conseguir para nós três, a gente vai lá e come. Aí quando eu passar, a gente já vai estar na segunda rodada de cada curso, é racionalização de uma coisa absolutamente racional nesse caso. Então, burlar, e veja que ele está pensando como é que eu vou burlar? Todas as instâncias da nossa vida jurídica, nós queremos burlar, como é que nós não pagamos multa de trânsito, como é que nós não pagamos impostos, como é que nós não, 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 não. E isso, diz o Fins, você não está sendo, em absoluto, você não está sendo feliz, você não está sendo realizado, você não está sendo racional, porque o que está em jogo é a sua oposição constante ao bem comum da comunidade, da qual você não entende, da qual você não participa. Isso é um inferno, assim, pensando bem. Isso é um tipo de sociabilidade tosca, deletéria, ruim para todos, nenhum homem buscaria viver assim, em absoluto, nenhum homem buscaria viver assim, porque veja, por mais egoísta que você seja, você tem o direito racional de ser, digamos assim, individualista, vamos lá, mas para o Fins, o egoísmo é absolutamente irracional, e o amor a si, e aqui vem, eu acho, a força do argumento ético, para embasar o argumento político, do bem instrumental, é porque o amor a si mesmo é razoável, na medida em que se reconhece a unidade racional dos bens humanos, e na medida em que a preocupação com o bem inteligível de outra pessoa gera um vínculo relacional, que é a sociedade. Então, a comunidade perfeita, que o Fins tratou do lei natural de direitos naturais, mas em uma página e meia, então ninguém deu atenção para essa comunidade perfeita, é uma expressão estatélica, é uma expressão estatélica, e a história diz, o objetivo da polis não é apenas que nós não nos matemos, o objetivo da polis é a vida boa. E, concluindo, começando a concluir, na verdade, o que a gente pode considerar a formulação política da teoria do direito natural como um liberalismo, um liberalismo perfeccionalista, um liberalismo de virtudes, perfeccionalista como o do Ross, e com muitas, muitas afinidades, não só na teoria do direito, mas na teoria política. Então, a harmonia entre as pessoas é um bem humano básico, isso a gente já sabe, mas a comunidade total, muito hegeliana essa palavra, a comunidade plena, pressupõe a amizade política, o compartilhamento do bem comum substantivo da sociabilidade e da amizade, que essa amizade ela é com todos, os cidadãos, de algum modo. Que tradição soa aqui, Horácio? Republicanismo. Isso soa bastante republicano, tá? Superando a dicotomia e o antagonismo de bens individuais egoísticos. Ou seja, ao pertencer a uma comunidade política, você, de algum modo, é iniciado na vida política, você é inserido na vida política, você, de algum modo, é educado nas virtudes cívicas, bem republicano, isso aqui está em Tomás de Aquino, e que você se integra à comunidade política de modo que você não a considera um mal necessário. Porque o mal necessário parece ser a visão de muitos individualistas, muitos liberais, cuja antropologia é roubesiana. O professor Barzotto obviamente percebe que muito do que eu estou falando tem o artigo dele, Direitos Humanos com Direitos Subjetivos, como fundamento do que eu estou dizendo. Que é uma fundamentação ética com base em Tomás de Aquino, que usa o Finis, mas não necessariamente como autor base. E aí, a razoabilidade prática tem várias instâncias. Eu vou... Se eu terminar, se eu terminar sem dúvida, eu acabo... Não precisa interromper. A razoabilidade prática tem várias instâncias. Aqui no Lista 3, uma prudência pessoal, uma prudência que ele chama de doméstica ou familiar e uma prudência política. Uma prudência que vai ser exercida pelo governante, sobretudo, que está responsabilizado por resolver os problemas de cooperação e de conflito, e os cidadãos quando estiverem envolvidos em ações de repercussão pública e ações políticas. E isso pressupõe uma virtude, que é a virtude da justiça geral, que é a disposição do indivíduo para tratar o bem comum como propósito das suas ações. Isso aqui eu acho relevante. E aí, o bem comum ganha contornos substanciais, porque quando eu for deliberado do ponto de vista individual, eu não vou excluir o bem comum da comunidade a que eu pertenço e que, de algum modo, me dá os meios para que eu possa realizar este, o que estiver na pauta, e os outros meios individuales que eu persigo naquela ação e nas outras ações. Então, inserir o bem comum político nas ações individuais como pressuposto da virtude da justiça geral dá a essa concepção ética uma solidez política nesse sentido forte e profundo. É profundo. e substancial, como eu estou dizendo. A razoabilidade prática é uma virtude intelectual e moral que ordena a preocupação com todos os bens humanos ordenando todas as virtudes. A prudência volta-se ao bem comum, que é melhor do que o bem individual. Mas vejam que não é que eu esteja sendo altruísta, não é que agora estou perseguido o bem comum, que agora eu estou servindo aos outros. Eu vou estar no bem-fazer e no positivo amor a mim mesmo. que pelo laço abistoso que me liga e político que me liga aos outros também são dos outros, potencialmente. O bem individual constitui o bem comum, pois a pessoa se realiza na comunidade que está inserida. Isso não se confunde, como eu já falei, com o totalitarismo nem com o fascismo. Bem, depois, se nós tivéssemos mais tempo, isso poderia ser uma outra palestra, quem sabe, uma articulação que o professor Basuto, inclusive, fez num artigo da Biblioteca da Universidade do México, que é a questão do amor. Porque o princípio primário e arquitetônico da razão prática é o princípio do próximo com a si mesmo, que fundamenta a unidade, a igualdade, tem uma série de repercussões que complementam o que eu acabei de dizer, não vão muito além. Para concluir, eu gostaria de antecipar três possíveis má compreensões ou incompreensões da ideia de bem comum, que são compreensões compreensíveis, digamos, são má compreensões compreensíveis, porque, na verdade, nós podemos incorrer nesses erros, nesses problemas. O primeiro é uma crítica de uma possível autocontradição na teoria de Fines. Por quê? Como nós sabemos, ou vocês passam a saber agora, o Fines diz que esses bens humanos básicos, no Lei Natural e Direitos Naturais, eles não são hierarquizáveis, eles são todos igualmente fundamentais, eles são objetivos, eles são plurais, eles são auto-evidentes, mas ninguém, a não ser você mesmo, no estabelecimento do plano de vida que você decide prudentemente fazer, ninguém pode dizer qual é o melhor bem humano básico, qual é o mais importante e como você vai equacionar esses bens humanos básicos. Ora, se nós defendermos o que eu acabei de dizer, dizendo que o bem humano básico da sociabilidade na forma superior da amizade política é, como requisito da razoabilidade prática, como que um supra-bem ou como um bem que fundamenta a persecução dos bens individuais, eu estou dizendo que ele é prioritário. E aqui, de algum modo, ele diz que o bem comum é prioritário, não sei o que eu acabei de explicar. Ora, se ele é prioritário, aí é a hierarquia, a prioridade, e essa prioridade não fui eu que estabeleci. Então, nesse sentido, eu fui imposto a uma priorização do bem comum no meu processo decisório de razoabilidade prática, isso não fere um requisito da razoabilidade prática, que é o requisito de não preferir arbitrariamente um valor? E aqui está a resposta. Ora, isso não é uma preferência arbitrária, isso é uma preferência muito mais do que justificada. Não teria nenhum sentido se voltar contra o bem comum como condição de possibilidade de realização dos bens individuais em nome de bens individuais. Então, obviamente, essa é uma dúvida possível de ser levantada, mas que ela não se sustenta por uma leitura atenta. Principalmente, enfatizando esse adverbo arbitrariamente, que não é arbitrário. Segunda, uma concepção substancial de bem comum não pode se tornar paternalista ou autoritária privando os indivíduos do bem e da liberdade decididas em suas vidas como melhor lhes aprover? Essa crítica básica a ideia de bem comum. Isso não é paternalismo? O Estado que vai me dizer, então, a maioria, isso não recai em formas. Como eu expliquei, de modo nenhum, não, a resposta é não. O finista está muito advertido desse tema, ele volta várias vezes, não é paternalismo, o Estado não está inculcando virtudes no sentido positivo, não está moldando a personalidade de cada cidadão como se fosse uma fábrica ou uma engenharia política, de maneira nenhuma. Ao contrário, ele está dando a condição que você exerça razoavelmente a sua forma de vida eleita, como você entender, compatível com uma igualdade fundamental dessa mesma liberdade. Isso é rouseano, liberdades iguais, compatíveis para todos. Mais ou menos isso. Terceira crítica. Eu estou apresentando conclusões autocríticas, conclusões autocríticas, e já respondendo brevemente, mas que vocês podem, obviamente, ter a réplica e eu teria a réplica. A modernidade pluralista, isso aqui é RAS, a modernidade pluralista e heterogênea comporta uma teoria política e moral baseada na experiência histórica da polis grega. Em 93, o RAS publica Ética no Domínio Público, Livraço. Ele tem um capítulo sobre autoridade no Fins, e ele vai debater isso, especificamente. Olha, o RAS fala, é desejabilíssimo que nós tenhamos amizade política, mas é impossível. No século XX, século XXI, em 93. Nós não estamos numa cidade-estado que começa da família, que tem uma vila de famílias e que praticamente todo mundo se conhece. Estava de uma aula um dia falando do Jean Baudin, o fundamento da república é uma vila de famílias, não sei quantas famílias, tem um número. O Baudin é o geonaturalista, puro, pensando assim. Então, o Baudin está pensando com base a Aristóteles, com base a Platão, inclusive, sobretudo Platão, platonista. E o RAS fala, não é possível, não é possível, e eu respondo, não é possível mesmo, se nós considerarmos só do ponto de vista substancial. Mas se nós considerarmos o bem comum nessa forma, nessa tentativa, um esboço, um ensaio, não estou defendendo o fim, estou apresentando uma reflexão na teoria do direito. Também instrumental é possível, eu acho. Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.